Bom dia, bota viva, boa noite pessoal, aqui é FaleuGudu Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo de Empire Puzzle Vocês já devem ter um vídeo falando desse jogo meio louco Tem um ícone um pouco diferenciado Vou mostrar pra vocês o ícone dele, é esse daqui, pra garotinha E ele é um jogo quebra-cabeça com um tema medieval Porém, contudo, entretanto, o que acontece dentro do game, se é que eu posso falar assim Bom pessoal Será que vale a pena? Será que não vale a pena jogar? Vai interessar em baixar, etc, ou não? Muito bom! O que acontece nesse game aqui no começo? É um jogo que você precisa disponibilizar de um tempo pra você montar sua base É um game que tem cache, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ele tem VIP, ele... você precisa... não é que você precisa É você ter acesso a tal das gemas aqui, ou seja, você gasta uma grana, entendeu? Eu sei... Eu sei... Você consequentemente vai ficar um pouco mais forte que o próximo jogador Porém, contudo e entretanto É um jogo... É um jogo que não tem nada a ver com, por exemplo, Crash of Clans É que você pensa assim Ah, eu vou montar minha base e vou sair atacando e tudo mais Não, não tem nada a ver É um joguinho, cara É um joguinho, cara, que lembra muito... Um joguinho, galera, que lembra muito... É... Aquele game do... Ah, tá Um game... Que lembra muito... Aquele... Como é que é o nome? Aquele joguinho dos dois, sei lá Candy Crush Tá Então o que que eu percebi aqui no começo? Eu já fui atrás de alguns vídeos, né E assim... Se você não for uma... Uma pessoa muito... Não se explica pra vocês E digamos Ah, eu quero pra ontem Eu quero ser forte Como é que é as mecânicas do game? Bom Ela agrada? Ela pode não agradar? É muito estranha, etc Bom, eu tô no começo do jogo Então eu não montei nenhum time Só azul Só vermelho e tudo mais Porque é gelo, fogo E se eu não me engano O time verde aqui Ou é mata, acho que é floresta O time azul é gelo E o time vermelho é fogo, né E o time vermelho é fogo, né O amarelo é luz E o roxo é escuridão Então é representado por três elementos, né Fogo Jogu E floresta Seria mais ou menos isso Ah, mas não tem ar Não, não tem Eles até utilizam um negócio muito interessante Muito bacana aí Referente a essas questões, tá Então não tem essa questão de mais habilidade e tudo mais Uma coisa aqui que eu percebi Dentro do Do game Até vi em alguns vídeos que isso é bem interessante As pessoas estarem observando É referente a questão Do que você não precisa Entre aspas Eu posso explicar Se preocupar Com a questão de cartas E a questão de tipo Ah, eu quero O monstro level Quero o monstro mais top Tipo, eu quero o Cinco estrelas Porque aqui tem esse sistema ranqueado Eu vou mostrar pra vocês Eu tô fazendo aqui pra agilizar A questão do boss aqui Que é o boss global Se você bate aqui no ponto fraco Aqui já fica a primeira dica de iniciante Se você bate no ponto fraco dele Ele já não revida Se você não bate ele sempre vai tá revidando Mas aqui como eu tô gravando E ao mesmo tempo eu tenho Esse interesse É um jogo ele bem dinâmico Justamente por causa desse quebra-cabeça O puzzle que o pessoal fala E você vai acumulando literalmente Essa mana Na questão aqui Pra tá atacando tanto os monstros Como seus oponentes Seja no PVP e tudo mais É um jogo que é montado com base Em cartinhas e status Acabando Vai dar o timer Eu não vou conseguir atacar aqui Olha mano Com boa e treinamento Mas enfim Eu sou muito fraco Depois dessa mecânica aqui Eu vou mostrar pra vocês Em game E ai no começo você pensa assim Ah é um jogo Que é com base em cartas Só que assim não tem uma animação Nem nada Você tem o As cartinhas dos heróis aqui Existem essas cartas pra vocês Fazerem Fazerem heróis mais fortes Que nem aqui a Helena Que é um dos personagens que está aqui E fogo provavelmente ela Chega sendo uma 5 estrelas muito forte Ou não né Porque ela Dá um buff de contra ataque Mas eu vejo os top levels aqui Com monstros mais fortes Tem a questão das tropas aqui também Só que eu já percebi que Algumas tropas Tem mais de 26% São extremamente difíceis De conseguir essas tropas aqui 4 estrelas Ou tropas 5 estrelas Eu ainda não vi O máximo que eu vi foi tropas 4 estrelas Então varia muito aqui Se você vai fazer um time que tem mais defesa Ou mais ataque Lembrando que O que eu percebo aqui é que realmente tropas Com defesa Elas não funcionam direito Então o pessoal geralmente foca na questão de mais ataque Mais ataque Mais ataque Isso era pra estar ajudando Os magos aqui são os que mais tem ataque Quando você coloca aqui nesse buffzinho de ataque ali Outra coisa que eu percebi também Que o pessoal falou É Nessa questão de jogo aqui Às vezes Você fazer time fechado compensa Ou seja Você fazer só time azul Só time vermelho Mas isso é quando começar A pegar cartas Ou personagens Eu diria que são os heróis né Com você começar Com você começar a pegar herói tipo De 4 estrelas pra cima Tá E tem como fazer aqui Me treinar Eu preciso aprimorar o campo de treinamento pra level 20 Certo Porque Quando você vem aqui ó Quando você desbloqueia Eu só não sabia no começo Mas quando você desbloqueia Você tem chance de fazer o herói épico ou lendário O épico Ele geralmente tem 4 estrelas E tem herói de 5 estrelas Mas né E o lendário também E você ganha esses tal dos recrutas aqui Toda vez que você vai fazer algum mapa Eu não sabia pra que que servia também no começo ali Então eu achei um jogo bem pacato Tirando a parte do pvp Que é o tal das investidas E tirando a parte aqui Que você vir aqui E você ficar farmando Esses personagens Sim Você precisa vir aqui E ficar farmando E aqui ó Esses itens aqui Eles são todos itens aleatórios Caramba mano Tem o pau na conexão aí Vamos ver se ele vai Se ele vai voltar Então de felicitas Muitas vezes acontece Muita desconexão do nada Infelizmente o jogo trava E para de funcionar do além Alguns dizem que O melhor mapa pra você pegar Os recrutas Seria aqui o 7 Seria a província 8 e 7 Seria aqui o 8 Ou 7 aqui em 5 5 Ou 5 Ou 8 Não vai fazer o jogo Porque quando você enfrenta Aqui eu vou dar uma avançada E eu vou deixar automático Você gasta sempre 3 lutas aqui Tem aqui em cima o poder da tua equipe Você gasta 3 energias do mundo Que são essas estandardes O jogo graficamente ele é bem tranquilo Você tem a opção de deixar aqui no automático Tem um negocinho verdinho lá Só que o automático Eu vi que a mecânica dele É muito quebrada É extremamente fraca Se você quer as vezes combar E pegar tipo 4 ou 5 Ou fazer uma interatividade Eu aqui teria feito essa daqui do meio Mas não fez É muito difícil Eu já fiquei de olho nessa Essa mecânica do automático Das batalhas Então quanto mais escudo Estoura aqui Como você percebe E Eles vão Os personagens aqui Vão ganhando mana Então As vezes você A quantidade de personagens Que você tem aqui Interfere um pouco No dano E Vocês viram que ele só fecha 3 ali Era pra ter fechado daqui pra cá E não fechou Então O O automatic Aqui O modo bot Que a gente fala É muito ruimzinho É muito fraco Eles não acertaram nenhum combo aqui Mesmo que eu seja até fraco Pra fazer essa Essa questão Cara Já perdi um personagem aqui Não sei como É Isso muito Muito quebrado no game Por conta disso E daí Mesmo você tendo um time aqui Que seja só vermelho Só preto Só roxo Só azul É Infelizmente O Você tendo só aquilo Eles upam mais rápido Pelo que eu entendi O pessoal fazendo Só que também Acaba Como são vários Você sobe a mana de todo mundo Ao mesmo tempo Então acaba causando O dano extremo Extremo né Muito dano Eu vou tirar da automática aqui Porque vocês viram que não tá dando certo Esse que eu perco aqui Porque é um mapinho Super fácil cara Então automaticamente praticamente Arruinou tudo aqui Eles não fecham esses combos Fora que tem uma Uma grande Uma grande Porcentagem aqui também E Pura sorte no puzzle De você Sem ter o que fazer aqui De atacar Você não tem ataque Ele deu 7 7 reclutas Na fase Na província 5 Na fase 8 Eu vou apesar de lá Da de 7 a 10 De 10 a 15 Tá também aqui A espada de treinamento O kit do aventureiro São itens que vai caindo No decorrer dos mapos Porque você vai abrindo Toda esse mundo aqui Só que chega uma hora Que você não consegue Infelizmente Fica muito difícil cara É sério É muito Muito ridículo Eu tava fazendo esse daqui Que é o mago que o especial dele Ele só Recupera E ele não mata Então eu percebi sempre Que o jogo Às vezes Ah É meio que sorte Às vezes É meio que azar Porque independente Do jeito que você forma Os teus Olha que você encaixa aqui A sua Rede de De ataque Aqui ó As pedras né Que eles falam Essas pedras aqui Você fica imaginando Ah Cada bonequinho desse daqui Bate numa porcentagem O que tem nas pedras Porque sempre quando você fechar É os soldados que vão atacar ali Que nem aqui Um, dois Fechou três pedras aqui Ele deu Tá batendo tipo Três de cinquenta Porque até ele é forte Que nem Aqui tem o sistema Que cada elemento Espanca Um Um Por exemplo O fogo bate na floresta Que bate No gelo Ou no caso Aqui é o símbolo de gelo Mas seria a água também né E o sol Versus a escuridão Tipo se você tentar mandar num bicho Aqui ó Vamos lá Você por exemplo Coloca aqui ó Aqui É É O escuridão Vai bater Normal Então vai dando trinta e seis E o próprio elemento dele também bate igual Agora se eu pegar e bater no azul Uma cor que ela seja mais fraca Se eu pegar o verde e tacar azul Aqui ó Vai dar como fraco Ó Aparece fraco e dá dez de dano Entendeu? Diferente que ele poderia dar setenta de dano Se fosse Com É Outra Com outra cor Ah mas essa porcentagem Das tropas de soldado é o que? Porque se vocês acompanharam lá Se vocês perceberem Se vocês viram lá Se você tem a tropa Só tá ali Ah aumenta dez porcento do ataque Aumenta tantos porcento disso Tantos porcento daquilo Não tem a equivalência Do que faz Entendeu? Então sempre que você conseguir mana Você tem que sempre tá utilizando Teus personagens aqui embaixo E Depois de muito De muito De muito De muito De muito De jogando É capaz sim Que vocês acabem ficando fortes Ou não Ou desistindo antes Tá Vamos mandar três aqui Eu já dei um pombinho na sorte É muito na sorte Só que como esse daqui É um boss que não Ataque Ele só se regenera É bem fácil de fazer Esse mapinho aqui Então realmente o jogo Você viu assim Ah tem que fazer algum combo Foca nas pontas Etc Tem alguma estratégia em si Bom O game Ele tem uma parte aqui Que é a investidas Eu ainda não descobri Como edita A equipe de defesa Do investidas Porque a minha primeira equipe Foi estranha Aqui você consegue ver Que esse é o único pvp Deles Você vem aqui em encontrar o oponente E você consegue ver aqui embaixo O oponente tem 1393 de força Só que eu olho aqui as vezes E fico assim Nossa o herói do cara Tipo é level 20 Aí você vai ver assim A tropa do cara Ah beleza Ó Ajuda em 8% Tem gente da floresta Que vão te bater e tudo mais Aí você fica pensando Pô cara o cara é muito forte Não sei o que Eu não pego por causa dos spoilers Eu tento pegar sempre Quando eu tenho tipo 4000 aqui Só que muito provavelmente Você acaba sempre gastando Para renovar Que nem aqui ó O cara é 1249 de poder de equipe Né E eu sou 1259 Só que o level do personagem dele aqui Tá meio que equiparado Tem esse personagem que acendeu aqui Ou seja ele Ele chegou level 30 Daí resetou o personagem A gente ganhou mais uma compuação Né Então ele tá bem forte Ele tem 200 400 de vida e tudo mais Ele é equivalente a essa daqui Só que o que acontece Quando eu vou lá Pra atacar ele Dependendo De como sai isso daqui ó Aqui eu tenho que bater com No meio ó Aqui blá 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 Aqui tem um verde Vai subindo a mana dele Quando subir tudo isso daqui Ele vai chegar e vai dar um porradão Em mim Por quê? Porque simplesmente É Ele carrega o especial Então toda vez que você bate Em alguém aqui ó Carrega o especial Além do ataque Tipo O que mais você bate no cara Mais você apanha Então tem umas coisas assim No game que eu não entendia Né Aqui eu acho que não vai dar boa Essa batalha Aqui eu já mataram um Porque foco Focou só em um Né Aqui eu dei sorte que deu combo Já matou o carinha do meio ali Os personagens de lateral Geralmente são os mais Os mais fortes Que o pessoal coloca na defesa Aí esses ficam meio assim Ah mas o que que dá pra você fazer Pra ganhar Cara é por ser pra quem encaixa As pedras aqui Pra que Dê certo Alguns combos Aqui eu vou meter o ataque aqui A única certeza que você tem de atacar Ou de ataque São esses daqui Eu vou mover esse daqui Pra ver se você pega Beleza Mata lá Aqui eu vou costurar Aqui eu vou A energia aqui pra ele Tá Aqui ó Vem humano Vou dar um Coginho aí Aqui Só se der muita sorte Certo Outra coisa também Que eu entendi no jogo É que as pedras Ganham o dobro de mana Se eu fizer isso daqui E não pegar ninguém O personagem aqui Ganha muita mana Olha lá Já completou Se ele não Então o que que é a ideia Você matar o do meio E tentar fechar sempre o meio Pra ter mais mana Esse daqui Como o poder era parecido Acabei ganhando Então a dinâmica de PVP aqui É muito pacífica Tipo você pode Entre essas pensar Ou simplesmente encontrar Um oponente Que esteja Tem 1.600 Eu não vou atacar esse cara Ele é muito forte Tá mas esse daqui ó 1.259 Ou 1.268 Tá equiparei Eu tenho o que eu quero aqui Que é 4.000 de prata Vou tentar atacar de novo A única que esse personagem dele ali Tá level muito alto Aqui você consegue Aqui Ali tem um Vai combar aqui de novo Vai dar um ataque forte pra matar Beleza E também dá pra você selecionar o personagem Que você quer que foque os seus ataques Isso é bem interessante É bem legal A ideia não era batendo esse personagem aqui Mas Como destravou Deu fraco no azul Aqui já ganhei Ganhou Então saber Até o poder ali olhando Coisa que eu não sabia fazer no começo Ajuda muito Acho que eu vou fazer uma Vou fazer uma recém cadeia aqui Vou fazer uma recém cadeia Eu sei Os combos do jogo Eu já perdi muito Aqui eu tô com sorte Que eu acho que eu tô gravando Mas cara Eu já perdi muito O jogo Por não prestar atenção Nesses detalhes ali Do poder de ataque da pessoa E simplesmente perdi E não ganhava nada Por que que eu tô mostrando isso Pra vocês Se vale a pena ou não Como é um jogo que demora E você tem limitações Aqui você gasta isso daqui Do level 1 até o level 5 Eu ganhava muito recluto E eu não sabia o que fazer Eu não sabia que tinha que vir aqui Vir aqui em treinar Desbloquear o herói comum Desbloquear o herói comum Desbloquear o herói comum Desbloquear o comum rápido Depois vão abrir outras coisas aqui Outros tipos Porque eu tenho que ficar vindo aqui Aprimorar Só que tem que ter minha ideia Minha ideia é Ir intercalando E o parça daqui Até o level 20 Porque a cidadela no level 20 Ter o pano do centro de treinamento E também o pano O depósito de ferro mesmo Você não precisa ter Essa mina aqui Aqui eu tô o pano de acordo Mas a comida Querendo ou não Cara, espera Sobra comida Ou eu não consigo gastar toda a minha comida Por que que naquele aí Eu não jogo toda hora Todo momento Mesmo se você ganha nos mapas Você vai farmando Então a pessoa fala assim Ah, não tem comida Por que? Porque provavelmente Ou você tá fazendo muito Herói É... Pra dar de XP nos outros Eles servem pra isso Tá? Você vai clicar aqui Vai... Aqui eu tô com esse personagem aqui Ele precisa ficar com carne Então aqui ó Aqui vai muita comida Mas eu não quero asserir ele Porque não vai faltar comida É pra ocupar os outros personagens Tá? Eu tenho um personagem aqui de cura Né? Eu não tenho nenhum time verde, azul e etc Preparado nem Aqui tá tudo muito no começo Então eu vou upando esses personagens de duas estrelas Não dá pra dar tanto foco Mas... Gente, no começo é o que tem Tá? Que nem aqui ó Que que é ideal de vocês fazerem também Outra dica legal O personagem azul Coloca no personagem azul E ele custa comida Só que no começo você pensa Ah, eu vou upar meu personagem já Cara, não se estresse com isso Não precisa upar de carne Você vai pegar muitos Assim você vai pegar comida Cara, já no segundo dia Ou terceiro dia Que você consiga É... É... Você consiga com o mini Deixa eu ver qual que é esse personagem aqui Causa 115 de dano ao mal Mas... Ela causa 255 Então... Aqui ó Aumenta a chance desse especial aqui ó Aumentar o dano Aqui... Então você sempre vai jogar tipo Personagem roxo Em cima de personagem roxo Personagem azul Personagem azul Personagem vermelho Em cima de personagem vermelho E assim suscetivamente Uma coisa que é sempre interessante Eu dispenso esses negócios Dos personagens Ah, todos aliados ganham 30% de ataque Cara, eu dispenso isso Entendeu? Eu não... Pra mim não roxo Uma questão que eu falei pra vocês aqui Que eu não entendi ainda É aqui ó Pô Combatentes da aldeia Mas eles vem aqui E mexem com o ataque Do dano feito no inimigo Mais 10% Só que você não tem 10% do que? Isso eu ainda não entendi no jogo Não achei Então eu achei meio que chato Essa coisa Você vai jogar um jogo Só que você não sabe se É 10% do ataque É 30% do dano Aqui dentro do outro jogo Eles não explicam Que nem esse personagem aqui Ele bate 244 Só que em cima dessa skill aqui ó Só que os bonequinhos aqui ó Esses bonequinhos que estão ali causando dano e tudo mais Que são as tropas Que são as tropas Eu também descobri que essas tropas Você só vai poder Subir de level depois Quando você cria Uma fundição Ou uma casa Só quando você evolui alguma dessas coisas aqui Aí sim você consegue ver uma opção assim Converter em tropas Ou vai ter um botão extra que escreve assim Tropas Aí você vai poder upar tropas Que só usa geralmente Quer ver? Aqui É aqui no Brasil Que nem esse cara aqui ó Ele usa tropas aqui ó Level 25 ó Maga Myst Entendeu? Aí esse outro aqui ó Tá em nível 25 também Que é o Lorde dos Cavaleiros Porque provavelmente ele tá focando em defesa No azul ele não tem O Mago para dar dano aqui Entendeu? Aqui assim ó 24% do ataque 24% do ataque 26 Ele... Ele não tem a mais Então que nem aqui ó São sempre personagens Que tem 4 estrelas Entendeu? Dessas tropas da galera aqui E é o que tem as vezes Pra pessoa usar Sabe? Ó 22% O que eu vejo é que esse pessoal Que tá no... No top rank de estrelas aqui Eles colocam uma... Eu... Eu até agora não consegui mudar minha defesa Não sei como é que muda Não... Não descobriu Se vocês souberem Falei Você tem que pegar level 12 Ah level 30 E etc Porque não... Não consegui Então sei lá Outra coisa aqui também ó O poder da equipe desse cara aqui ó 1.090 Mas tem 3.500 Eu pego geralmente 4.000 Mas... Já que tem 1.095 de poder da equipe Vamos tentar Eu tô com 200 a mais daqui Então vamos tentar matar esse cara do meio aqui Não sei se vai rolar Não sei se vai rolar Gastar já o diamante aqui que o tempo da boa Beleza Morreu o quenho do meio ali Já posso atacar aqui Aqui Beleza Então assim O que que eu achei Como um passatempo Se você não... Não ambiciona uma coisa tipo Ah vou virar top Padeuoso ranking Ali foi cagada minha Não devia ter feito aquilo ali Ficou errado também Ah agora aqui Só matar Beleza Só dá 90 de ataque Ó Já encheu Beleza Não importa se você Não tá atacando o personagem O importante é carregar sempre os personagens aqui embaixo Beleza Deixa eu ver Ó Ó Esse cara aqui tem 1500 Tem 355 troféis Cara não vou atacar ele mano Não vou atacar ele 1400 1240 Eu posso perder E posso ganhar Enfim É meio que parecido com o poder de ataque do cara É o equivalente Então vamos atacar No momento eu não começo Eu não ligo muito Pra isso A ideia minha é pegar o level O máximo ali E tentar fazer alguma coisa Hum Hum Não vem amarelo aqui Certo Aqui tá difícil Aqui vai dar no azul querendo Vai dar no rosto Vai dar no rosto Não vai matar Vai matar Beleza Me livrei mal do céu Eu tiro batendo do mundo É muito ruim aqui É muito ruim aqui É uma ideia né É uma ideia né Bota nunca Uma luta Uma luta Uma amarela aqui Tem o que fazer Tem o que fazer A marca que vem Então Beleza Aqui já tô controlado Já vou ter Aqui eu ver Se ele vai conseguir um ataque Talvez é melhor tomar Talvez é melhor tomar Tomar 50 Tomar 30 Do que tomar especial dele Tem que matar ele Vamos ver se tem que sair dele Eu vi um azul Mas eu vou tomar especial Tem que matar velho É difícil Tem mais vermelho no azul Aqui eu vou pro Aqui eu vou pro Ah, pegou um suspiro Eu só Envenenado Ah tá Beleza Então O que que eu achei assim É um jogo que tem uma mecânica Muito travada na sorte Né A questão de Estratégia E de Recebimento de prêmios É muito Fraca Quando você completa Aqui a questão Das missões Você simplesmente Não Não ganha Muitas gemas É questão de sorte Uma coisa que eu percebi Do jogo também Foi que Realmente compensa Você fazer Aqui Treinar 20 Quando você tiver Aqui na Na chance de conseguir Os heróis épocas e lendários É sempre você É Abrir quando tiver em 20 Nunca Abrir assim Em 5 Em 3 Sabe Sempre em 20 Eu vi um rapaz lá Que ele pegou tipo 5 5 estrelas 5 cartinhas 5 estrelas Claro que demora ali Sei lá uns 20 dias Mas é muito melhor Do que você abrir De 1 em 1 De 2 em 2 A sorte meio que Dá uma aumentada Para eles Quando o reddit Estava fazendo os testes Outra coisa Para você conseguir os suplementos Na torre de vigia Então o que eu faço Upa Os depósitos de ferro Sempre para o máximo Para poder ter Reaprimoramento Para poder carregar Aqui Cabe 228 cartas de ferro Então o que que acontece Tudo para você upar Vai ferro Menos O aprimoramento Das minas A mina é a única coisa Que vai Comida E a comida Cara Até o Do level 1 Até o 7 Cara você não gasta comida Não sei se você Exagere aqui Mas você fica Com o limite de recruto E no começo Eu não sabia Para que que servia Então eu não sabia Que tinha que ficar treinando Eu não gastava comida Porque eu não sabia Que tinha que ficar treinando Os heróis comuns Ou os heróis incomuns Só que do mesmo jeito Que você tem que treinar Vem essas bolsinhas E as vezes Você não tem as bolsinhas Então você tem que Ficar revezando Entre heróis comuns De uma maneira mais rápida Só que gasta mais carne Mas não tem problema Já que eu não gasto Carne em nada A não ser upando Aqui os personagens Vem o herói verde Vai lá E upa Só que é bom Se você acumular bastante herói Você acumula chance Aqui mais vezes ainda Que nem eu tenho 35 espaços Eu posso deixar 35 E depois Que a chance de aumentar A vidinha do outro É bem melhor O poder das cartas do pessoal Que é cartas de 5 estrelas E etc O que que eu percebi E quem tem Essas cartas aqui É que nem essas Vou pegar aqui Esse cara aqui Ele tem essa carta aqui Que é Vivica Tá full aqui Acendido aqui Tá full Mas acho que Sei lá Ele classe 2 e tal Ela recupera em 44% A vida de todos os aliados Todos os aliados Ganham 63 de defesa Por 4 turnos E dispersa mais estados De todos os aliados O especial dela É faz isso Só faz isso Só que provavelmente Ela só tá no time Do rapaz lá No time de Aqui tem na defesa Que todo mundo coloca Os personagens Na defesa aqui Né E Ela Aqui pra defesa Você coloca um de cada cor Mas Eu não consegui mais editar Essa defesa Que é uma Por cri Mas Esse personagem dele aqui Só serve pra curar Entendeu? Quando ele vai dar um ataque É ele acertando o combo E batendo com os outros personagens E tipo Se ele for atacar A defesa desse outro cara aqui Por exemplo Ele vai atacar só com o personagem de água Porque É mais fácil matar O cara que tá no centro Isso foi outra estratégia Que eu vi As pessoas que jogam mais tempo falando Cara, foca No counter do cara que tá no meio Tem ninguém que coloca aqui Assim só Uma cor Isso daqui Mesclo duas cores E colocou mais um caninho aqui Né? Eu tava tentando fazer só dano em área Pra entender Um bicho que cura E o resto Tudo Sempre assim Dano no alvo de menor E o inimigo próximo Então isso é muito interessante Você bater em área Sabe? Você dá um porradão No alvo E bate no carinha que tá do lado Entendeu? Então isso é muito Muito interessante Muito Muito legal E saber pra que serve Onde é que você vai usar cada um E por aí vai Sabe? Eu já vi o cara batendo na Sartan O cara jogou contra a Sartan Então matou Eu falei Caramba, cara O cara matou uma carta que é 5 estrelas Ou seja Mesmo que a defesa Da pessoa Esteja aqui Com 5 estrelas Você vai ver O poder do cara É 4.000 Se você tiver ali 4.100 Aqui no poder da equipe Cara, você vai ganhando o cara Vamos ver aqui Ó 4.141 Esse poder daqui Como vocês viram lá Ganha É matemática Aí vai dar sorte De você conseguir Fazer alguma coisa ali E pronto Sabe? Conseguiu Os escudos Esse carinha aqui Tava lá em cima Esse maluco Muito interessante Então geralmente É mais ou menos por aí Você dá uma olhada E fala Como é que eu vou focar nas cartas fortes Ó Você vê o que os top Eu vejo um monte desse Escavador Aqui Que a galera Usa Esse magnin Aqui Que o pessoal usa também É muito estranho Mas quando o pessoal for atacar Eles vão atacar sempre De uma mesma cor É mais complicado É bem mais extenso Mas Eu vou fazer depois isso mesmo Então os jogadores Ó Isso daqui só faz uma coisa Tipo Caramba Entendeu? Mas enfim Eu vou ver se eu descubro Como é que Eu faço pra editar minha defesa Eu não sei Quando eu vejo Aqui no Estão lembrando aqui O menu Você clica aqui embaixo E ele altera Isso eu achei bem interessante Mas eu acredito que o jogo Ele deveria ser Maior Sabe? A tela deveria ser Uma tela deitada E mais expansiva Quando você fosse naquela tela Do puzzle Era só aumentar um pouquinho O tamanho dos ícones Ou Era só colocar uma animação Que nem eu fiz aqui Uma moldura do lado Sabe? Essas coisas Era meio Na minha opinião Era meio que só fazer isso Aqui né Torre de Vigia Eu não entendo muito como funciona Esse aqui Que nem aqui ó Se eu clicar aqui no vingança Eu vou me vingar O cara tem 1300 Então eu vou perdendo O cara tá muito pontos acima Ó Level 20 Level 18 Eu até tava vendo o level Desses moleque Só que eu vou ganhar Muito pouco E Eu vou gastar O Spawn Então Tipo meio que não vale a pena Vale a pena eu bater em alguém Que esteja próximo Do meu poder de equipe E ter certeza Que eu ganho E como eles ganharam Aí você acaba também Farmando Por que que eu vou farmar Um cara Se eu posso farmar mais Então Ao meu ver Esse cara aqui Eu posso me vingar dele Tem 1142 Só que A minha equipe De defesa Não tava Essa daqui Quando você entra a primeira vez Você fica uma semana Daí tá lá Equipe de investida Eu tinha outros Heróis ali Eu tinha outra Outra equipe É Tem até Engraçado Só que agora Não tem porque O herói está na equipe De defesa Investidas Então Provavelmente Já deve ter uma Na automática Então O que eu tinha pra falar A princípio era isso Você não precisa ficar Entrando e jogando Ah eu fiquei uma hora Não tem coisas aqui Que eu só faço pra gastar Olha No jogo aqui Ficou Ah eu tenho que fazer esse mapa aqui Só que cara Eu não consegui passar Essa Eu não consegui passar isso daqui É muito difícil Então O que eu fiz Eu voltei aqui E fico aqui tentando Tentando Outros Outros acessos Outros acessos Outros acessos Vou fazer um aqui Vamos ver o que eu tenho que ver E daí você fica formando Fica formando Porque você precisa fazer E recuperar mais Você precisa Recuperar mais Mana Opa Você precisa recuperar Então tipo Fica chatinho Porque você tem que ficar Quiscando Só que as vezes sai uns combos ali Dá meio certo e tudo mais Só que assim Não os outros Vai passar até o tempo Né Mas A princípio Acho que é isso Que eu tinha pra falar Nem todo ataque Você precisa Direcionar nos bichos Você tem que simplesmente Acumular mana Com os Com os Teus bonecos aqui embaixo Esses monstros aqui Que não sobem mana Quando eles apanham É muito bom Bater eles Perfeito Ah Pegou Ó 92 de dano Pouca vida Uma coisa que eu achei Meio falhada É que não tem a quantidade De vida Desses monstros aqui Eu achei isso Bem fraco Você não sabe Se falta 30 Se falta 15 Se falta 10 Depois o monstro Vai atacando Então Isso é muito fraco Entendeu Ah Mas se você for uma vez No mapa E daí você perceber Que não vem Que nem aqui Não vem muito verde Entendeu Não vem muito verde E os bichos são Mães de fogo Ah Será que vale a pena? Será que não vale? E sabe Os bichos são de fogo Você vem só com o time de água? É o próprio boss mesmo Então Eu não tenho porque Você se Se escandalizar E falar Não, que bossa de fogo Não vou conseguir fazer tal coisa E blá 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 Nossa legal Uma tacadinha Agora aqui Tá morrendo Então tipo O que eu percebi aqui É que não veio muito verde Aí você joga de novo Vem um monte de verde Então Podia ter algum Algum buff Se fosse próprio Ó Veio só 5 Então não adiantou Se ligando aqui Ficou meio ruim O que eu tava fazendo aqui Nesse bicho Só que esse bicho Ah não vai se eu já matei Vou testar Verdinho Eu gostei do outro lá Que só cura Então tava fazendo aquele mapa lá Pra mim tava dando boa Eu já matei ontem Matei o do meio ali Ficou boa Eu acho que uma coisa que faltou Às vezes é saber Quanto de vida tem esses bichos Vamos ver Ó lá Peguei mais energia do portal Pra atacar o boss lá Então vou atacar o boss Uma dica que eu também não sabia Que se você ataca o boss Onde tá escrito ponto fraco O boss não te dá contra ataque É uma coisa muito interessante Muito legal Deixa eu bater no boss Deixa eu bater no boss Pula 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 Muito velho A gente já foca no boss durante Pula Espero o boss atacar Pula 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 eu acho que daqui já mata mesmo assim, matou um personagem 7 recrutas é bom, porque todo mapa é tipo 7 recrutas talvez você vai conseguir o kit não é todo não é todo o item que dá mas tem matas e mapas enfim mas eu acho que a princípio é isso, as opções aqui de configurar, de você vincular com o facebook é muito importante também, pra você não perder sua conta é não vale a pena o investimento em cash, só que demora e você tem que se conscientizar que você joga ali ah, daqui sei lá daqui meia hora eu volto graças a todas as energias eu volto nesse jogo cada duas horas um mau empurramento e daí aqui como eu ainda estou treinando esses heróis comuns e incomuns então eu gasto um tanto aqui daí o que sobra eu venho nesses heróis aqui mas eu tenho que ir aprimorando primeiro deixar o máximo assim umas coisinhas ali juntar dois, três dias vai ter um maisinho aqui em cima também dois, três dias pra juntar isso daqui daí o que é importante ter? isso daqui é um nível máximo que é o depósito de ferro que infelizmente você aprimora o próprio ferro então cara, aqui você gasta 75 mil aqui vai dar 140 mil porque são dois eu nem sei porque que eu vim aqui e aprimorei esse depósito de ferro porque eu precisava do ferro pra fazer isso daqui ou seja se você vai gastar 140 mil cara, só isso daqui já dá o preço então não compensa atualiza a cidadela daí vê se a cidadela vai ultrapassar aqui não ultrapassou cara vai guardando ferro e pronto aqui a carne eu já fiquei com isso daqui tudo lotado de carne então eu falei caramba cara tipo, infelizmente acontece sabe não tem um... eu não tenho um controle assim aí no princípio é isso vou lá fazer o o boas louco o despedido de vocês eu acho que o jogo podia ter uma amplitude de tela maior mas como ele é pra jogar em celular igual o tendo crush ah e aqui os ataques eles somam um ponto é não falei dos itens porque meio que não compensa vocês fazerem esses itens que eles dizem que no criar lá e tal bom como o meu primeiro ataque aqui foi no ponto fraco e o resto é feito do combo ó ele vai contra atacar o que eu achei meio nossa né porque assim eu acertei o ponto fraco dele beleza aí você vê lá blá 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 o ponto fraco vai ser na onda de novo caramba então aqui vai pegando o ponto fraco de novo aqui vamos dar um ataque aqui aqui devolta no ponto fraco só que tipo né vamos ver se vai encaixando concluindo todo mundo aqui aqui não não queira queimar esse aqui mas tomam logo pro tipo né tomou a vila de outro lado pra pegamos ele bate em todo mundo né eu vou virar não carinha estordoado, tomou stun eu acho que vai dar botão, tomou um critico E aí a minha pô vermelha nita eu quero que se lhe dá o dano bem a gente porque eu falei que eu vou finalizando o vídeo por aqui e você gostou aí curta e se inscreva no canal boa sorte não não se desesperem eu sei que tem um monte de gente desesperada o que eu o que o o o o o o o o Obrigado. . 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 Quanto? Tá bom. Quanto que eu fiz? Não, cara. Já me olhando mal, cara. 200 minutos Eu tô formando o meu Nossa, meu. É só 500 500 Muitos Pô Pra cá Esses caras de 870 Vai fazer a espiritual Dois caras Olha aqui Tá sem a maine Desenvolvindo Uhum É É É É Toca Toca É É É É É É Muito difícil É 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 Fogo Fechar no meu meio aqui Ah Acabou já Bom galera acho que é isso o vídeo acabou por aqui Eu sei que é um joguinho que se assim Tem que ter muito mais Paciência Aqui eu tô tentando passar essa fase aqui mas é boss então É muito mais difícil E todos os bichos aqui são de mana então Nossa é muito difícil cara Pô tudo que você bate neles aqui é mana então tem fases assim que vai ser esses bichos catão E aqui eu já Já fiz mana Só amarelo mesmo pra matar 2 combo aqui louco Não matou mano nossa Não tem verde no jogo mano Não tem verde no jogo mano Mas engraçado é como fica o Amarelo Amarelo Deixa eu juntar ali Ó O verde vai subir o dobro e já vai dar mano aqui pra curar tudo Nossa mano Nossa mano Cura logo Não Nossa pra que cara olha isso Tá bom já vai todo mundo full né Às vezes eu penso tipo Ah é ruim e tal mas Vou encher aqui de novo Vou tentar encher a mana dos personagens aqui cara Morreu Morreu Vamos me cuidar aqui Não morreu Vai dar um cristalzinho Ui Vamos ver esse mapa aqui tá difícil Meu Deus Vou dar um teste aqui Nossa Nossa Que cara Que choco amarelo velho Vai bater em todo mundo velho Caralho Que maluco Olha isso cara Caralho 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 Ah mano Só preciso de uma cura velho Caralho 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 para coletar, ah Gudu mas eu não tenho carne, eu fico planos meus bonequinhos e não tenho carne, eu fico atualizando e não tenho carne cara faz o básico, foca em fazer a tua cidadela aqui level 20 o mais rápido possível acho que faz 4 dias que eu estou jogando isso daqui, não sei, está level 7 e eu deixei 7 aqui os negócios das minas e aqui como eu vou upar as minas de ferro para o 7 então vou pular tipo, vou esperar encher aqui a cidadela né, tem a quantidade que vai usar tem um site, vou mostrar para vocês aqui para finalizar o vídeo deixa eu ver se tem que ficar aqui, o que acontece, tem um site aqui galera, que se você colocar ali em Pirates no Google sabe, se você colocar assim, Pirates, Puzzles, Wiki ele já vai dar aqui o primeiro, você pode até colocar Fandom, aí vocês vão vir aqui ó no Farms and Minas, daí vocês vão vir aqui em Iron Storage vocês vão ver aqui a quantidade que um desses daqui faz né no caso ali, eu tenho 4, eu tenho 3, eu tenho 1, 2, tenho 3 3, 3 vezes 6 ó, vai dar 150 alguma coisa, deixa eu ver a cá aqui 53.900 vezes 3, vai dar 161k, que é o que ele mostra aqui ó só que aqui está 228, ah tá, provavelmente por conta por conta da, dos levels da mina também, que deve contar, provavelmente porque o tanto que ele guarda aqui, é o tanto que ele aumentou na verdade já a quantidade que ele continha né, então ele fica devendo né ó, aqui eles, o máximo 228 só que se eu não me engano, acho que a cidadela ou aqui ó aqui comporta um pouco de, aqui tem a produção por hora e tal, mas aqui tem uma quantidade que cabe também ó 12.000, então provavelmente esse daqui ó, 12.150 é a quantidade vigente, talvez, mas a princípio é ser só pelo, pela quantidade dos depósitos, deixa eu ver se está certo aqui ó, capacidade máxima 72, ou eu calculei errado né, 72.700, ah, porque já está o nível certo hum, peraí ó, a capacidade é mais, ah, está 1 a mais ó, está esse 72.700 eu acho que o site aqui, seria 1 a menos, então se eu colocar 72.700 vezes 3, 218 que é o que, é, bom, faltou 10 que é bom, alguma coisa na wiki não, não condiz né agora, deixa eu ver se é a cidadela aqui, deixa eu ver ó vamos pra, pra cidade isso já tá meio estranho hein é Stronghold né o que acontece, aqui diz quando libera as coisas quando você consegue construir mais coisas no 3, no 8, no 15, vem a farm, mini, food storage e as forças no 5, no 11, no 20 né vai liberando outras coisas e no level 10, libera as barracas pra fazer os upgrades que foi aquilo lá que eu falei pra vocês isso aqui ó, pro level 8 tá aí tá certo, ó 162.200 pro level 8 tá aí 228 pro 9, ou seja eu passo pro 8 e pro 9 sem sem precisar upar sem precisar upar aqui os depósitos de ferro entendeu e aqui daqui a pouco, se não me engano, eu vou conseguir mais um depósito de ferro aqui no level 8 e você pode ter no máximo 4 deles né e no level 20 ó é um milhão novecentos e sessenta e nove mil demora sete dias então cara praticamente em três meses você já tem um level 20 desse negócio tipo, três meses jogando esse jogo aqui tipo, não é uma coisa que você fala não, meu Deus que absurdo eu nunca vou pegar as cartinhas cinco estrelas o difícil vai ser você upar se você tirar essas cartinhas cinco estrelas sabe e quer ver umas barracas que eu falei pra você você vai pegar qualquer construção vai colocar em tropes né o que acontece aqui aqui ele mostra que você pega qualquer um daí aparece esse símbolo aqui tá vendo você vai converter pra tropes a barraca daí tipo, é bem bem engraçado assim, tem um vídeo que a pessoa mostra lá aqui aqui é o custo, né quanto custa pra você fazer o negócio um milhão ou seja, demora dois dias ah, mas em quanto tempo eu vou juntar um milhão pra deixar o level 20 o que acontece se isso daqui que nem tá meio estranho, mas tá certo deixa eu lembrar lá quanto que era pra fazer a questão go hold level 20 era um milhão novecentos deixa eu notar isso daqui ó um milhão novecentos e sessenta e nove certo ó, um milhão novecentos e sessenta e nove se você precisa do da barraquinha aqui ó se você tiver quatro barracas vezes 392 não vai conseguir fazer se você tiver as quatro e as quatro e as quatro tiver leve dezenove se você tiver as quatro quatro hum, entendi é vou colocar mais uma aqui ó mais 424 é, daí você consegue fazer bom é que o rapaz lá chegou e falou assim olha, eu peguei só quatro das minhas né, e deu certo e vocês viram que aqui tem um um lápis né, que aqui ó 228k eu consigo upar pro oito né, a cidadela do sete pro oito e do oito pro nove entendeu? é, estando todas elas aqui level né, abaixo e agora que eu tô subindo pro level set aqui, tá agora que eu vou aprimorar aqui pro então pode ser que aqui esteja errado e tenha um level a mais aprimorar pra nível set vai somar mais 28 ou seja o level 6 que era pra comportar isso tá comportando isso daqui ó então tá meio estranho hum, tá bem estranho mas sei lá né que bugado isso daí aqui vai set é, daí vai dar 93 mesmo depois do level 6 capacidade de armazenamento do level 6 72.700 agora porque ou eles atualizaram mas enfim a wiki pode ajudar vocês eu vou fazer quatro depósitos de ferro né e vou contando aqui entendeu? daí vou upando aqui pro level maior olha que nem que demora um dia ó do level 8 pro 9 demora um dia ah, mas daí vai demorar um dia né melhor deixar todos os depósitos já upados cara às vezes não entendeu? porque aqui é metade né só 162 mil que é metade disso daqui então é tranquilinho entendeu? mas aí no decorrer tipo do 8 pro 9 daí sim daí upa mais não é o level isso daqui também o que tem a capacidade de armazenamento aqui tem uma quantidade também 21.900 entendeu? ou seja você upa a mina e a mina ela tem uma capacidade também ela armazena 21.900 provavelmente aí bata com isso daqui ó talvez bata não sei se você deixar por hora aqui a cada 10 horas você vai ter 21.900 isso é bem legal cara enfim acho que era isso aí se você quiser saber quanto vai demorar é só vir aqui na vim se não tiver errado ó aqui a produção por hora ó 2.000 ó aqui tá certo tá level certo ela faz 2.000 tempo pra levar cheio 10 horas pra ficar cheio aqui 17 horas pra ficar cheio entendeu? então se fica 17 horas sem coletar aí vai ficar cheio e precisa ter as level 20 mesmo eu não disse só que isso aí eu pego demora um dia pra atualizar cara é que mano 300.000 de ouro é muito tranquilo eu acho que esse site ele pode ajudar vocês também então pessoal vou ficando por aqui vou gastar essas últimas vou tentar fazer aqui uma tenda nova que é legal vou tentar abrir esses mapas aqui é difícil bem difícil mas como eu peguei ali os do bonequinho já fiz uma agressão fazer outra aqui já tá insistindo o boneco tem que ver esse bicho aqui tá fazendo aqui todo louco tá fazendo ali é isso eu tô batendo no mesmo boneco vamos gastar esses aqui que vocês vão tomando matou mais verde amarelo aqui não tem problema mas aqui é meio que tipo pegar o fraco forte e tal aqui não dá nada porque ele não é enchei em mana eu não ia matar você com o poder vai falar vai que a gente é metade da mana então é isso então se vale a pena ou não espero que vocês tenham gostado do vídeo gigantesco mas era mais por conta disso mesmo tá bom então fui até o próximo vídeo é isso aí